Fala galerinha, Pig falando, bem-vindos ao canal Fried Bacon E hoje nós temos o tema, o que é que vale a pena comprar no Genshin Impact Com os destaques para o Benção da Lua e o passe de batalha que eu irei pontuar detalhe a detalhe para vocês Vale reforçar que aqui é um canal 100% Genshin Impact, tanto no Youtube como no Twitch e no servidor do Discord Se você ainda não conhece, convido vocês a se juntar à nossa comunidade brasileira de Genshin Impact no Discord Você consegue encontrar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então fiquem à vontade Então vamos lá Genshin Impact, ele é um jogo que bateu os recordes de sucesso em diversas categorias Ganhou o prêmio ano passado no Game Awards, melhor jogo mobile E vem crescendo cada vez mais em popularidade Apesar dele ser um jogo com formato de gacha Que são esse formato de você investir e juntar gemas para poder disparar No que a gente chama de invocação, banner, gacha, seja lá como for Para você ter uma chance de conquistar aqueles personagens, de conseguir os personagens que você quer Então, dito isto, o Genshin possui um modelo de negócios, né? Em que você pode juntar umas migalhinhas de gemas que eles dão para vocês através de baús, missões, etc Ou você utiliza alguns recursos que o jogo te dá através de dinheiro de verdade Para poder avançar esse ritmo de gemas para você utilizar nas invocações, né? Dito isto, quais são as melhores formas? Eu vou trazer para vocês detalhes Quais são as melhores formas de você investir no jogo Para cada perfil de comprador, de jogador Dentro do universo do jogo ou de qualquer jogo, tá? Se você já é acostumado a jogar gacha Se você já sabe onde é que você está pisando Se você não está, este guia vai ser muito útil para você E se você já é acostumado Este guia também vai ser útil para você No sentido de você saber quais são as opções que nós temos dentro do jogo, tá? Então, a primeira opção E a de cara, assim, aqui O jogo te dá foco, né? Logo assim que você acessa ele O produto de entrada do Genshin Impact É a benção da lua A benção da lua Ele tem o melhor custo-benefício do jogo Você investe um valor Que para eles é inrisório Para a gente nem tanto, né? De R$27,90 E ele vai te conferir um total de 3 mil gemas Até 3 mil gemas, né? Só que ele não te dá isso imediatamente Ele te dá Na hora que você adquire o pacote, né? Essas 300 gemas azuis Que você pode converter imediatamente Em gemas essenciais E, diariamente, ele vai te dar mais 90 Dessas gemas essenciais Durante 30 dias E aí, totalizando as 3 mil Que eu te falei, tá? A nível de custo-benefício Esse é o melhor custo-benefício Que o jogo ele vai te dar Porém, você só pode comprar ele uma vez, né? Se você comprar ele mais de uma vez Ele não vai aumentar a quantidade de gemas Que você recebe por dia E sim, ele vai aumentar a duração Em que você vai receber essas gemas Ao decorrer do tempo, né? Então, se você comprar duas vezes Ele vai fatiar isso aí em 60 dias E ele vai continuar te dando 90 gemas todo dia Tá? Então, esse é o melhor custo-benefício Benção da Lua Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima Para você participar Hoje é dia 10 de março de 2022 Então Se você está vendo esse vídeo a tempo Nós iremos premiar Através de uma gincana Que nós estamos fazendo Na comunidade de Discord da gente Uma benção da Lua Ao final de março Tá? Então, eu vou deixar o card aqui em cima Para você acessar depois O segundo Mecanismo O segundo pacote Que vale a pena você adquirir no jogo É o passo de batalha E aí o passo de batalha Ele tem uma característica Que ele tem duas versões Tá? A segunda versão Eu não recomendo ela para ninguém Ela não traz um benefício interessante para você Ele vem com a pegada de adiantar um pouco O nível do passo de batalha Mas você não precisa desse aumento Você pode concluir tranquilamente O passo de batalha Sem esse bônus aqui E alguns cosméticos E alguns resinas frágeis Não vale a pena No meu ponto de vista O primeiro pacote aqui Ele custa em torno de 40, 50 reais Tá? Esse aqui está dizendo 69,90 Mas não se engana É porque ele está levando em consideração Que eu já comprei o passo de batalha E ele está diminuindo o valor que eu peguei Nesse primeiro pacote Então, esse segundo pacote Ele é praticamente duas vezes mais caro Um pouquinho mais do que isso E não vai te dar tantos benefícios assim O primeiro pacote Que é o pacote que geralmente Quem quer investir um pouquinho a mais Do que a benção da lua Ele vem Ele vem adquirir Ele vai te dar acesso A todos esses itens Que pertencem à segunda linha Aqui dos níveis do passo de batalha Que são consistentemente maiores Do que os prêmios de cima Para os recursos Por exemplo aqui Ele dá 16 mil mora O de baixo ele dá 3 vezes Esse valor adicional Tá? Você vai conseguir mais luas Você vai conseguir mais materiais de talentos Que são para evoluir As habilidades dos personagens E a cada 10 níveis No passo de batalha gratuito Você consegue uma estrela azul Quando você adquire o pacote No de baixo você ganha uma estrela É... Arco-íris Vamos chamar assim Que é utilizada para os personagens limitados E no nível 30 Você ganha um baú Para escolher Um entre 4 opções de armas Que tem seu potencial bastante interessante Tá? São armas bastante interessantes Muitos personagens utilizam Muitos personagens utilizam dessas armas E principalmente a espada de duas mãos A Claymore E a lança Tá? Alguns personagens também fazem bom uso da espada O catalisador nem tanto E o arco Pouquíssimos outros personagens fazem o bom uso dele Mas o destaque é geralmente a espada de duas mãos E a lança Tá? Então esse pacote ele é bem interessante Essas são as duas formas Mais populares do Genshin Impact Para você investir Tá? A benção da lua E o passo de batalha Especialmente o primeiro Tá? O segundo Ele não traz tantos benefícios A terceira forma que você tem Para investir no Genshin Impact E aí já entra num Num Numa seada um pouquinho mais agressiva Tá? São A compra dos pacotes De De primogins Tá? Esses pacotes não são interessantes Eles não são interessantes Eles são para quem realmente quer investir muito no jogo Eu não recomendo ele Eu recomendo você Ter bastante cautela aqui Porque o Genshin Ele é um jogo que ele encanta demais Os jogadores Em prol dos personagens Eles constroem muita lore E muita importância Muitas histórias profundas Ao redor dos personagens E aí quando vem essas temporadas Para você pegar um personagem ou outro Você se sente tentado A invocar todos os personagens E se você for juntar Gemas essenciais Apenas através da benção da lua E do passo de batalha Você não consegue juntar Para pegar todos os personagens Muito menos Para aumentar as suas constelações Que é um outro mecanismo Que não vou entrar em detalhes nesse vídeo Para caso você queira desenvolver ainda mais o personagem Pegar cópias do mesmo personagem Então Isso é uma coisa para você ter em mente E que o jogo Ele vai te Trazer um Ele vai te influenciar A Querer esses personagens Então Muito cuidado com isso daí Eu já vi muita gente se prejudicar Muito fortemente Por conta dessa influência E por não ter resistência A essa influência Então Isso é o guia geral Se você quer investir pouco Vai na benção da lua Se você quer investir um pouquinho mais Vai no passo de batalha Primeiro pacote O segundo pacote Eu não recomendo para ninguém Nem para quem quer investir muito E se você quiser entrar no terceiro perfil De fazer recargas Aqui Só tenha muito cuidado Porque o salto do perfil 2 para o 3 É um salto enorme O custo ele sobe substancialmente E o benefício que ele traz para você É muito menor O Genshin é um jogo que ele incentiva Ele recompensa a paciência Então você tem que ser paciente Esperar as outras certas Tenha em mente que você não vai ter todos os personagens A menos que você queira investir muito Então tenha esse em mente Porque Dessa forma você vai fazer Que a sua experiência dentro do jogo Ela seja muito melhor Muito mais agradável Principalmente a longo prazo Tá? Principalmente a longo prazo E aí se você Tá interessado Na Na premiação que a gente vai fazer Lá na comunidade da gente Não se esquece de participar Entra na comunidade do Discord aqui No No link que eu vou deixar na descrição Pra poder participar Da Da premiação Da Benção da Lua Que a gente vai fazer no final do mês Belezinha? Então se você gostou do vídeo Não se esquece de inscrever no canal Deixa o like aqui no vídeo Deixa o comentário com algum feedback Qualquer coisa que você quiser falar A respeito do vídeo Tá? E Te vejo por aí Beleza? Valeu galerinha Falou